Bom galera, hoje a gente vai viajar pelo Uruguai. Puta, não faz essa porra direito. Por que foi? Não, estava só fazendo a cabeça do vídeo. Galera, agora é Uruguai para os teles. Vamos fazer uma pamplona, uma receita típica uruguaia, feita em Paridia. A gente vai fazer uma churrasqueira. Se não puder, churrasqueira, porra. Então, segue a gente, eu vou mostrar para vocês como é que se faz de uma pamplona uruguaia. A pamplona é um prato que é feito com filé mignon. Você pode pegar um pedaço inteiro de filé mignon, cortar, rechear. O que eu fiz? Peguei três bifinhos de filé mignon. Coloquei aqui uns pedaços de bacon, como vocês estão vendo. Eu vou jogar um pouco de sal. Pimenta-do-reino. Que vai a gosto. Vou pegar, já que eu tenho aqui, botar um pouquinho de orégano fresco. Carne, alecrim, combina super bem. Só para dar um pouquinho de sabor. Duas folhinhas de manjericão, duas, três. Uma coisa que para mim é imprescindível em qualquer receita alho. E vocês viram uma receita da gente? Uma dica de tomate confit. Vai ser o tomate que a gente vai usar nessa receita. Agora, junto com o tomate eu confitei um pouco de alho. Poderia picar o alho e jogar aqui. Só que ao invés de fazer isso, o alho está super macio. Ele foi confitado junto com o tomate. Eu vou só espremer. Vou pegar mais um aqui. Porque a alho é muito demais. Para ficar super simples. Nada. Porque a receita é muito simples. Isso aqui você pode rechear com o que você quiser, tá? E eu não vou rechear com nada mais nada menos. Porque um pouquinho de queijo. Estou usando queijo Minas padrão. Mas você pode usar provomônio. Pode usar queijo parmesão. O que você quiser. Como a gente está no Uruguai. A gente poderia colocar até um pedacinho de uriça. Mas eu quero fazer simples. E o grande barato é esse aqui. A panplona você tem enrolando. Ela está sendo enrolada. Aqui ó. Eu tenho um pouquinho de bacon nessa ponta. Tá? Vocês veem lá. Tá? Dois centímetros. E aqui ó. A gente traz. Traz. E eu tenho a panplona enrolada com bacon. Como eu gosto muito de bacon. Eu posso pegar e fazer isso aí ó. Vou botar mais um pedacinho aqui. Ponho mais um pedacinho aqui. E. Tá pronto. Só isso. É só isso. Super fácil. E ela vem direto pra. Churrasqueira. Vou fazer mais um pedacinho pra vocês verem. Um pedaço de carne. Vamos fazer com bacon grande. Pra ficar bem enrolado. Como a gente gosta. Tá vendo? Fatia inteira. Aqui. Mais uma. Um pedaço de carne. E o marido. Sal. E o marido. Mulher. E o marido. E o marido. Sal. Além da cebolinha, mais um pouquinho de queijo minas padrão. Pouca coisa. Um pouquinho para não ficar de miséria. Não estou nem usando faca de chefe. Já que naquela ali eu botei alho, nessa aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou botar tomate com fio. Fui inventar, vai me dar trabalho para enrolar. E o alho vai inteiro. Trouxe, está vendo? Olha que coisa linda. Isso é porno food, gente. Trouxe. Enrolando. Está aqui, o alho está vindo. O tempero está vindo. O bacon vem junto. A carne vem junto. Dá um pouquinho de trabalho mesmo. O alho quis escapar aqui, mas a gente não vai deixar o alho escapar. Vem aqui para dentro. Churrasqueira. Churrasqueira. E aí, para a gente fazer uma brincadeira, já que a gente tem dois pedaços bonitos de papona. Cheiro lindo. Olha que barulho bonito. Esse aqui a gente vai fazer simples. Barril de Uruguai. Carne, sal e pimenta. Eu vou mostrar o pimenta da carne. Com um pouquinho de arroz. E um pouquinho de arrepanca que eu vou pegar aí para vocês. Ok? O Marcelo não está falando espanhol para o agroastronomismo. Aqui esse meu espanhol perfeitamente mexicano fazendo programa espanhol. Filé mignon simples. Sal. Pimenta do reino. Sal. Isso aqui é uma parinha de Uruguaia. Alecrim. E para não falarem que não falei de pimenta. Azeite e armídea. Churrasqueira. Sal e pimenta do outro lado. De um lado tem alecrim. De um lado tem alecrim. E o outro vai oréga. Para dar um pouquinho mais de sabor. Azeite. Porque isso nunca é demais. E é isso. Papo rana feita em 5 minutinhos. Agora esperar ela ficar pronta. O bacon vai dar uma dorada. Vai dar uma... Ficar um pouquinho mais crispy. Enquanto isso a gente espera. Dá uma certeza. Eu uso o hot and roll. E vocês ficam aí na espera. Eu já não sei mais o que falar. Porque eu estou sem copo de cerveja. Vamos esperar e ver o que vai acontecer. Tá bom? Galera, a gente vai tirar a primeira pontona. Se for aqui do antigo. Ó. Veio aí com enroladinha. Essa aqui. Deu uma desmontada. Mas nada demais. A gente vira. Resolve. Faz aqui. Coisa que acontece em gravação. Não tem problema. E vamos pegar uma quinterona. Aperta aqui. Deixa ela mais um pouquinho. Mas o importante é essa aqui. Cebolinha. Tomate. E a parada é o seguinte. A gente vai comer aqui mesmo. Não vai empratar. Não vai fazer nada. É churrasco. Tá com o tannera aí, diretor? Não. Só que eu da faca e o dedo. Não. Pega uma. Pega uma. Pega uma. Pega uma. Tá quente isso aí. Agora a coisa bem bacana. Se você tirar a carne do fogo. Deixa ela descansar um pouquinho. Ela vai perder seu suco. Ela vai fazer aquela tava ficar cheia de sangue no churrasco. Quando você tira a picanha. Corta-se aquele sangue todo. Deixa ela descansar dez minutinhos. Vai ficar legal. Como essa carne tá bem pequenininha. Tá envolta no bacon. A gente não vai esperar. Mas a gente vai fazer mais uma coisa. Vamos jogar um pouquinho de orégano fresco por cima. Sempre que você joga uma erva fresca em cima da comida quente. Ela solta a norma. Eu vou cortar aqui. Cegurinha. Tomate. Queijo. Vai deixar assim. E vai fazer o seguinte. Pegar com azeite. Pegar tomate. Daqui por cima. Quebrar assim. Alho. E já que tem azeite. Tomate. E alho. Orégano. Vamos colocar. Um pouquinho de manjericão. E agora. Vamos colocar. E atacar. Vou colocar essa pontinha aqui. Vou pegar. Esse tomate. E. É isso aí. É isso aí. Churrasqueira. Carne. Carne. Cerveja. Com a agroxonomia pra vocês. Viagem uruguaia. Percorrendo a América do Sul. Salvo de galera. Que eu vou continuar comendo e vendendo. E o diretor vai começar. Porque ele tá funcionando. E aí.